Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo porque isso me ajuda muito na divulgação do canal e corre me seguir lá no Instagram que é arroba lupra do cunha blog. Pessoal, no vídeo de hoje eu convido vocês a tomar um vinho comigo, um suco comigo, uma coca comigo, o que vocês tomarem pra gente sentar no sofá e realmente bater um papo, conversar um pouquinho. Eu estou aqui no sofá da minha mamis pra bater um papo com vocês e, gente, eu vim nesse vídeo realmente conversar, bater papo, realmente desabafar, fazer obra, gente, em tempo de pandemia, tudo isso, é vim contar essa nossa experiência pra vocês e, sabe, trocar realmente ideias e realmente eu acho que mais desabafar mesmo, sabe? Gente, eu acho que eu não lembrava o quanto obra, reforma, gastava tanto. Eu acho que nem na vida, assim, a gente parar pra pensar, tipo, o quanto a gente realmente gasta muito com obra, tipo, é muito caro. A areia tá muito cara, a cimento tá muito caro, tipo, qualquer coisa. Tijolo tá muito caro. Tijolo tá muito caro. Tipo, qualquer coisa que você for fazer, que seja um básico, pintar a sua casa, gente, leva muito dinheiro. Leva dinheiro, sim, que a gente sabe que o nosso dinheirinho é suado, né? Então, tudo que vai levar o nosso dinheiro, a gente fica pensando. E é claro que é, né? Pra uma coisa boa, quando é pra uma coisa boa, a gente agradece a Deus por ter o dinheiro pra poder fazer as nossas coisinhas. Mas eu queria meio que desabafar com vocês também. Gente do céu, sabe quando você quer estar na sua casinha? Sabe, eu já queria estar dentro dela, eu sinto falta do meu quarto, eu sinto falta de tudo. Porque, assim, a gente tá dormindo, a gente tá na casa da minha mãe, né? E a gente tá no quarto da minha irmã, que era da minha irmã. A minha irmã, ela tá com o meu pai por enquanto e a gente tá no quarto dela. Mas se ela estivesse aqui, a gente estaria aqui na sala. E o sofá era super aconchegante, super espaçoso. Então, a gente só abriria o sofá e dormiria fácil, né, amor? Fácil, fácil. E aí, o que que acontece? A gente, como eu não sei se todo mundo sabe, mas quem não sabe eu vou contar aqui. Estamos na casa da minha mãe e nós moramos na casa de cima. Que meus pais são separados, meu pai não mora, mas aqui, né? E aqui embaixo quem mora é a minha mãe, a minha irmã também, só que a minha irmã não tá. Ela tá passando uns dias com o meu pai. E aí, nós moramos em cima, mas é tudo entrada separada, tipo, tudo bonitinho. E lá era sala, cozinha e um quarto banheiro. Nós queríamos mais espaço, né? Porque eu gravo vídeo e o meu sonho era ter um closet. Eu acho que é a parte que eu tô mais ansiosa da vida. É esse closet. Então, a gente queria já aumentar a casa e realmente reformar tudo. Tanto é que vocês viram aí que eu já quebrei parede, já fiz muita coisa. Mas eu deixei todo mundo doido. Mas a gente já queria muito fazer isso. Só que eu não lembrava o tamanho da bagunça que realmente fica e o quanto que gasta. Então, muitas pessoas estavam me perguntando, né? Como que eu me programei pra fazer essa reforma, como que foi. E eu realmente fiquei muito apaixonada, assim, de receber comentários de pessoas que também querem fazer a sua reforma, que também já estão na decoração. De pessoas que, né, têm um cômodo e querem fazer mais, querem expandir, querem deixar do jeitinho, né? Que vocês também sonham. E, gente, em questão, assim, como se planejar. Vê certinho o que vocês querem fazer e coloca na ponta do lápis. Gente, é assim. Coloca na ponta do lápis e vai vendo o que precisa. Ah, eu quero levantar um cômodo. Então, coloca no caderninho o que você precisa pra levantar esse cômodo. Ah, eu preciso de não sei quantos blocos. Preciso de não sei quantos cimentos. Porque, assim, você faz um orçamento e vê tudo que você vai precisar. Aí lá o pedreiro vai te falar. Você vai precisar de tanto de cimento, de tantos blocos, de tanta areia. Aí vai precisar da massa corrida. Vai precisar do que mais, amor, que eu tô esquecendo? Pra fazer um cômodo. Vai precisar das canaletas, das caixinhas de luz, de... Tomada. De tomada. Enfim, gente, é muita coisinha que a gente pensa que nem vai precisar. Mas quanto mais você compra, mais vai vindo coisas pra você comprar. É assim. Não é só falar, levantar a parede e não. E aí tem a tinta, pra fazer os acabamentos, não sei o que, do rodapé. Então, assim, é muita coisinha. Faz um orçamento com mais de uma pessoa, né, amor? Fazer o orçamento que vai fazer, né, o trabalho pra você. Você vai fazer o pedreiro, né? Ver quanto que vai custar. Um exemplo, então, gente. Vamos supor que você fez lá o seu orçamento e você viu que o que você quer fazer deu lá mil reais de mão de obra. Um exemplo, tá, gente? Tô dando só um exemplo aqui pra vocês entenderem. Então, vamos supor que o pedreiro, ele fez mil reais. Vai fazer o seu trabalho todo o que você quer. E aí, vamos supor que mais os que você... O material que você vai comprar vai dar mais uns oitocentos reais. Então, você sabe que você vai gastar mil e oitocentos reais. Então, você já tem na ponta do lápis, já tem no seu caderninho tudo o que você vai precisar. E o dinheiro que você vai gastar, que você vai precisar investir. Porque é um investimento, né, gente? Que você vai investir nisso. Então, todo mês você guarda o seu dinheirinho. O quanto você consegue. Que você sabe que daqui a tantos meses você vai ter aqueles mil e oitocentos reais pra fazer a sua obra. Eu que falo... Eu tô falando isso porque é melhor você juntar o seu dinheiro e fazer tudo de uma vez do que ir fazendo por partes. É claro que nem todo mundo não dá, né, às vezes, pra fazer tudo na hora. Assim, eu optei por causa da bagunça. Que aí já faz uma bagunça só, já faz uma coisa só, sabe? E já fica tudo bom. Mas tem pessoas que vai fazendo por partes. O que eu acho também que é uma boa solução. Você resolve hoje fazer... Vai levantar o cômodo. Aí daqui um mês, daqui dois meses, quando a pessoa puder, aí vai e reboca. E assim, vai fazendo as coisas por partes. Também dá super certo. Também super incentivo vocês também. Que não... Gente, não é todo mundo que consegue fazer. Nada é de uma hora pra outra. Tudo que eu tô conseguindo, né, que a gente tá construindo, né, amor? Não é de uma hora pra outra. A gente se planejou muito pra isso. A gente sonhou muito pra isso, né, amor? Na verdade, daqui a uns tempos, daqui a uns anos, a gente também sonha com a nossa casa própria. Isso é um sonho nosso. Desde quando a gente casou. Assim, aqui é meu. Tipo, é da minha mãe. É a casa da minha mãe e do meu pai. Como eu falei pra vocês, meu pai não mora mais aqui. Mas, sabe, é nosso também. Então, o Gé, você dá muito bem com a minha mãe. Você dá bem com a minha mãe, amor? Oxi. Fala. É como se fosse minha mãe. Aí a gente chega em casa, minha mãe fala, Gé, eu fiz a sua comida preferida. Aí eu olho assim, cadê a minha? Tipo, a filha fritou um ovo. É mais ou menos isso, né, amor? Então, assim, a gente não tem nenhum problema em ficar aqui. Por isso que a gente reformou, deixou a nossa casinha do nosso jeito. Mas, assim, quem casa quer a sua casa, né? Então, daqui a um tempo, a gente vai também se programar. E também, né, Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente também quer a nossa casinha futuramente. Com certeza vai chegar o dia. Mas eu quero aproveitar cada etapa da nossa vida. Acho que cada etapa de conquistas, de bênçãos que vai vindo. Eu acho que a gente tem que ir recebendo, ir agradecendo e sempre ser muito grátis. Então, assim, nada de uma hora pra outra, gente. Eu não cheguei aqui já com o fogão mostrando pra vocês. Ai, chegou o fogão, não sei o quê. Não, a gente se preparou pra comprar. Tudo bem que no dia do fogão a gente ia comprar outra coisa. Eu não lembro o que era, mas a gente acabou vendo o fogão. E tava com preço ótimo. Então, eu já comprei o fogão pra gente aproveitar a promoção do dia. Mas quando a gente foi comprar o forno, também foi isso, né. A gente tava passando, viu que o forno tava super de promoção. Eu já peguei o forno também. Então, assim, você vai se programando pra aquilo. E aí é bom que você vai vendo as oportunidades também. A gente foi vendo algumas coisas que estavam com preço bom. A gente já foi comprando e da obra. A gente foi se programando. Foi uma coisa que a gente já tinha programado desde dezembro, gente. Desde o Natal. Nós estamos em agosto. Eu já tinha planejado bem antes de agosto, né. Que em agosto, aí eu peguei, tipo, vamos ou não. Agora vai dar certo. Foi mais ou menos que isso. Então, assim, desde aí eu fui juntando meu dinheiro. Fui vendo o quanto que precisava. Fui fazendo os orçamentos. Nada é barato, gente. Material de construção, como eu já, né, comecei o vídeo falando. É muito caro. Então, assim, pesquisar vale muito. Mas, gente, é dica de ouro. Pesquisa em vários lugares. Que nenhum saco de cimento, nenhum lugar vai... Tá 30. Em outro pode estar 25. Nem sei quanto que é um saco de cimento, gente. Tô aqui pra vocês entenderem. Mas, gente, tipo, se eu colocar na ponta do lápis, tudo que você vai precisar, leva um dinheirinho. Vai um dinheirinho. Então, assim, é bom você estar planejada pra aquilo e estar preparada. Tudo que a gente se prepara, a gente não leva susto. A gente tá preparada pra aquilo. Então, é bom que a gente sabe quanto que a gente vai gastar. Quanto que a gente vai precisar. E aí você consegue fazer as coisas do seu jeito, sabe? Ah, eu tenho esse valor, mas com isso. Aí você quer deixar uma coisa mais bonita. Qual é a diferença? Tipo, ah, você vai pagar 200 reais mais caro, mas vai ficar com esse que você quer. E, tipo, com 200 reais a menos, esse daqui mais inferior, sabe? Estão me entendendo? Então, assim, se você planejar tudo certinho do jeito que você quer, colocar no papel, você consegue ver certinho o que você vai precisar e deixar realmente do seu jeito. Não na emoção e falar, ah, não, eu tenho que pôr esse porque esse é mais barato. Às vezes, o mais barato não é o mais barato. Se você for pesquisar mesmo, às vezes você pode achar o item que você queria de construção de alguma coisa com o mesmo preço que você vai pagar achando que era mais barato. Então, assim, gente, é tudo na ponta do lápis, pesquisando, vai pesquisando. Achou o mais barato? Deixa grifado lá. Esse é mais barato. Vai procurando outras coisas. No que é mais barato uma coisa, a outra que você queria pode ser mais cara lá e no outro mais barato. Então, é assim, gente. Reforma, decoração, é tudo assim. Pesquisar e colocar no caderno como objetivo, sabe? E ver realmente tudo o que você vai precisar e quanto você vai precisar. Eu acho que esse é o segredo de tudo. E eu acho que esse bate-papo era mais isso mesmo pra gente conversar sobre isso, porque eu tava tendo muitas perguntas, vocês tavam me mandando muitas. E, gente, eu adoro receber perguntas de vocês. Eu até vou deixar uma caixinha lá no Instagram com perguntas pra você, pra poder responder pra vocês. E, gente, sério, mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho que vocês têm pela gente. Eu acho que isso é muito especial pra gente. E vocês estarem acompanhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, que eu posso falar. Mas crescimento, né? O nosso crescimento aqui no canal, desde o meu primeiro vídeo, é muito especial. Então, não tem preço, gente. Sério, de verdade. E fico com um enorme agradecimento meu. E um grande beijo. E lembrando pra vocês, né? Lembrar aqui pra vocês que aqui tem vários vídeos já do Diário da Reforma. Então, não perde nenhum. Tem alguns, gente, que antes de tudo, já deixa eu pedir desculpa. Que alguns, como quando a gente logo tava aqui na minha... Desceu as coisas pra minha mãe. Muitas coisas estavam nas caixas. Então, assim, a câmera tava... Eu achei que eu ia ficar gravando pelo celular. Então, a câmera tava guardada. Equipamentos de luz, a gente tava... Já tinha guardado tudo. É... Só que, assim, teve os últimos vídeos que eu gravei pelo celular. E, gente, me perdoe pela qualidade. Mas não ficou bom. E o meu é um iPhone... É um iPhone 6S, né? Só que eu não sei porque a imagem dele pra gravar não é sempre que fica boa. Então, os três últimos vídeos do Diário da Reforma, se eu não me engano, foi o Diário 2, o Diário 3 e o Diário 4. É... Não saíram tão bom a qualidade porque eu gravei com o celular. Então, vocês, né? Tem esse desconto aí. Mas tá muito legal mesmo assim. Então, não deixem de ver. Dá o like de vocês que é muito importante, tá bom? Então, um grande beijo da Lu. Não se esqueça de curtir o vídeo e me seguir lá no Instagram, que é arroba.lupraducunhablog. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.